Ô xuxô, xuxô, ô xuxô, ei xuxozinho, é miscelona vai merd Ei xuxô, ei xuliana, verde boquê, de boquê, de boquê, de boquê Vem de bocã, de bocã, de bocão na banana Juliana Vem de bocã, de bocã, de bocã, de bocã, de bocã, de bocã na banana Com ciúmes da Chinaína, a Juliana só reclama Juliana Desce, 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 morulados Desce, 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 morulados Uma foda bendada é foda, uma pirocara bendada é pica Quando eu tiro pé de bota e quando eu boto grita tira Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida Se virar nos trinta que hoje tu tá fudida É tipo assim ó Vai, vai sentando na pica Vai, vai sentando na pica Se tu não gozar quicando Vai gozar na siririca Eu só te lago hoje depois que tiver fodido Esse é o Didi Roninho Esse é o Didi Roninho Roninho, Roninho, Roninho Juliana, vem de boqui, de boqui, de boqui, de boqui, de boqui na banana Juliana Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Vai, vai sentando na pica, vai rebolando na pica Se tu não gozar, quicando, vai gozar na ciririca Eu só te lavo hoje, depois que tiver fodido Ô novinha, solta a piriquita Deixa ela pousar em cima da minha pica Ô novinha, solta a piriquita Deixa ela pousar em cima da minha pica Ô novinha, solta a piriquita Deixa ela pousar em cima da minha pica Ô novinha, solta a piriquita Deixa ela pousar em cima da minha pica Deixa ela pousar em cima da minha pica Deixa ela pousar em cima da minha pica Ô novinha, solta a piriquita Deixa ela pousar em cima da minha pica Esse é o Didi Roninho Esse é o Didi Roninho Roninho, Roninho, Roninho Pra mim você é o mais pica danado